Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciência sobre as enchentes e seus impactos ambientais. Vocês perceberam como nos últimos anos tem crescido o número de enchentes em diversos estados brasileiros? Fiquem conosco que vamos descobrir juntos quais os motivos deste aumento e quais os impactos trazidos pelas enchentes ao meio ambiente. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do segundo ciclo da EJA, com eixo temático ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem é interessar-se pelas ciências e pelas artes como forma de conhecimento, interpretação e expressão dos homens sobre si mesmo e sobre o mundo que os cerca. E como objetivo da aula, investigar as relações do homem com seus espaços geográficos e meio ambiente e identificar pontos de desequilíbrio nessa relação, que propiciam o fenômeno das enchentes. Ah, e aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Comecem anotando a data de hoje o tema da aula, as enchentes e seus impactos ambientais. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. O drama das enchentes, vividos por muitos brasileiros, tem sido cada vez mais frequente. Parece mesmo que a gente já se acostumou com a quantidade de notícias relatando o fato nos quatro cantos do Brasil. Aqui mesmo, nos diversos municípios do Espírito Santo, quando o tempo começa a mudar, muitas famílias ficam apreensivas, com medo mesmo, preocupadas com as consequências da chuva, caso o volume da água seja maior do que o esperado. E quando esse volume todo de água vem à tona, logo sentimos as consequências, não é mesmo estudantes? E pensando na dinâmica ambiental, para vocês, quais impactos os fenômenos das enchentes causam ao meio ambiente? Pensem um pouquinho sobre o assunto e se possível anote a sua resposta, que logo voltaremos para refletir juntos sobre o assunto. Primeiro, vamos entender o que são enchentes e por que elas acontecem. As enchentes são catástrofes que, em muitos casos, têm causas naturais e outras são associadas à intervenção do homem no espaço. Um campo sempre muito discutido e trabalhado na geografia. A nós, cabe investigar a relação do homem com este espaço e com o meio ambiente. Exatamente os pontos de desequilíbrio que provocam fenômenos das enchentes. Entre as causas desencadeadoras de enchentes que podemos notar são, eventualmente, o volume anormal de chuvas, como aconteceu recentemente em Pernambuco. O ocorrido foi diagnosticado como fatores climáticos fora de época, que causaram um grande nível de precipitação. Mas também fatores ligados à intervenção humana, como o desmatamento das matas ciliares, que se evidenciaram. O que isso quer dizer? Calma que já vou explicar. Apesar dos conceitos de precipitação e matas ciliares fazerem parte do estudo da geografia, é muito importante conhecê-las para compreender as causas das enchentes e em uma determinada região. Assim, precipitação é queda da água de volta ao solo após condensar na atmosfera. Ocorre em toda a terra e em muitos lugares diferentes. Uma chuva forte, uma garoa leve, neve, granizo, são tipos de precipitação, seja água líquida caindo ou gelo. Já as matas ciliares ou florestas, é um tipo de vegetação que está em torno dos custos dos rios, lagos, riachos, córregos, entre outros. É a vegetação que fica às margens mesmo deste lugar. Recebe esse nome justamente por estar associada aos cílios, os que protegem os nossos olhos. Assim, essa mata tem a função de proteção. Compreenderam? Essa vegetação é muito importante porque ela segura o solo, evitando o despejo deste solo dentro do rio. Quando isso ocorre, acaba causando o assoreamento dos rios. E as consequências do assoreamento de rios e lagos podem ser sentidas diretamente pela sociedade. Já vimos sobre isso em aulas anteriores, mas vamos relembrar. Quando ocorre o assoreamento de um rio, ele perde a capacidade de navegação, por exemplo. Pois se forma vários bancos de areia, como na imagem. A água desse rio encontra tantos obstáculos que, para desviar, atinge outros espaços, onde antes não existia curso d'água. E é o que cabe àquela velha história. A água sempre encontra um caminho. E o caminho, muitas vezes, são as ruas e as casas, causando, portanto, as enchentes urbanas. Por isso é tão sério o problema de desmatamento. A intervenção humana causada por esse tipo de desmatamento, talvez seja um dos mais graves impactos ambientais causadores de enchentes, seguidos da poluição e habitação imprópria. Ações que caracterizam uma total falta de consciência ambiental. Quando digo acerca da poluição, por exemplo, me refiro ao mau descarte do lixo, que consumimos diariamente. Quando este é descartado de forma errada, ele pode se acumular em bueiros, que são responsáveis por conter parte da água que eleva o nível dos rios. E quando a chuva vem, olha aí o que acontece, estudantes. Lixo, descartado de forma errada, entupindo bueiros e, a consequência, alagamentos. Já no que diz respeito à habitação imprópria, o problema vai para além do individual. O local envolve também o social e coletivo, necessitando muitas vezes de ações públicas, pois é caracterizada pela falta de planejamento nas cidades e situação econômica de um grupo ou de uma comunidade inteira. Esse cenário é ainda mais prepoderante no território brasileiro, considerando a marcante desigualdade social do país, em conjunto com a fragilidade da legislação e fiscalização ambiental nacional. Quando ocorrem as enchentes, serão essas populações que sofrerão as primeiras consequências, pois a grande maioria perde o pouco que tem. Como vimos, as consequências das enchentes são drásticas. O mais triste dado é o grande número de mortes. Só em Pernambuco, tragédia recentemente noticiada, foram contabilizados mais de 100 mortos. Além do grande número de desabrigados. E essa tragédia deixa as marcas que levam tempo para cicatrizar. ocasionam elevada destruição do solo, da área urbana, causam prejuízos econômicos e psicológicos aos cidadãos da região afetada, causam a propagação de doenças, como a dengue e a cólera, além de danos à fauna e flora local, com as inúmeras espécies que são exterminadas. E o que pode ser feito para minimizar esses impactos, estudantes? Como vimos, muitos fatores desencadeadores das enchentes são causadas por fatores naturais. E estes, infelizmente, a curto prazo, não podem ser evitados. Porém, há diversas maneiras de controlar as enchentes causadas ou agravadas pela influência humana. Assim, podemos desenvolver maneiras de prevenção como a construção de sistemas eficientes de drenagem, criação de reservas florestais à margem dos rios e a desocupação das áreas de risco, relocando as pessoas que ali habitam para áreas mais planejadas. Ações que precisam do empenho de todos, cidadão e órgãos governamentais. Ah, e já ia me esquecendo. Apesar das causas citadas serem de extrema importância, a impermeabilização do solo também é um fator muito relevante, se não for o maior, devido a pavimentações das ruas e ao cimentar quintais e calçadas, este problema se agrava, pois a água que deveria ser absorvida pelo solo é escoada, contribuindo para o aumento dos níveis dos rios. Olha que efeito cascata! Então não se enganem achando que vocês não são importantes neste processo de conscientização ambiental. Ter posturas sustentáveis é ter ética ambiental, é praticar a conscientização ambiental, preservar mais os espaços e seus recursos e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. A relação da ética com a sustentabilidade envolve uma preocupação com as futuras gerações, garantindo que não estragaremos as condições de vida dos que virão no futuro. E por falar em ética ambiental, que tal testar seus conhecimentos acerca do assunto? Pegue seu material que vamos praticar. Aproveite e registre também a sua presença em nossa aula, caso ainda não tenha feito. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É rapidinho! E então, podemos? Observem as imagens e digam qual delas melhor responde a seguinte pergunta. Como promover a conscientização ambiental para evitar possíveis enchentes? Alternativa A, separar o lixo. Alternativa B, discutir políticas públicas. E Alternativa C, desmatamento. Fácil demais essa atividade, não acharam? Observem, a letra A está corretíssima. Vimos que o descarte errado do lixo pode chegar até os bueiros e causar muitos transtornos a todos, porque pode entupir os bueiros da cidade. Assim, que tal você ter uma atitude mais sustentável em relação a isso? Separar o seu lixo já é um ótimo começo. Se a coleta do seu lixo tem um horário definido para acontecer, obedeça ao horário. Com isso, você estará evitando que animais soltos na rua rasam seu lixo e sujam ainda mais os ambientes. Na letra B, também é uma ação corretíssima, porque é uma ação de promoção à conscientização ambiental, pois ela ilustra debates e rodas de conversas que podem acontecer sobre o assunto. É muito importante e necessário que todos nós participemos dessas ações, geralmente ocorridas nas comunidades, ONGs e câmaras parlamentares. São nesses encontros que são definidas ações importantes. Então, estudantes, se puderem e quando puderem, participem. Por fim, temos a letra C, que é claro ser a alternativa errada. A letra C ilustra o desmatamento, que ocorre próximo a rios. Desmatar qualquer ambiente não traz ganho nenhum nem ao meio ambiente, muito menos a nós seres humanos. Sem contar que é crime. E no caso das enchentes, vimos como essa ação complica ainda mais a situação. Então, queridos, digam não ao desmatamento. Infelizmente, nossa aula está terminando, mas antes quero deixar uma dica de alfabetização para vocês. Na verdade, quem vai dar a dica é a professora Raquel Miranda da EMF Ferdinando Santoro, do nosso município Cariacica. Acompanhe a dica. Olá, estudantes! Eu sou a Raquel Miranda, professora da EMF Ferdinando Santoro, e vim deixar uma dica de alfabetização. Vocês sabiam que na língua portuguesa existem palavras que, ao serem pronunciadas, podem confundir na hora da escrita? Isso mesmo! É o caso das letras CH, que apresentam som de X em muitas palavras. Então, para vocês evitarem possíveis confusões, aqui vão algumas dicas. Fiquem atentos que, em português, existem palavras com CH em sílabas no início, meio e fim. Em nomes próprios estrangeiros, o CH aparece no final da palavra. E, normalmente, é utilizado o X depois das sílabas ME e EM. Mas é claro que toda regra tem sua exceção. Na dúvida, converse com seu professor. Até a próxima! Muito obrigada, professora, por contribuir com a nossa aula de hoje. Mas vou explicar a dica para vocês compreenderem melhor. Observem a palavra ENCHENTE. As letras CH da palavra ENCHENTE têm som de X e vêm seguida das letras EN. Assim como na dica da professora dada pela Raquel. Entenderam? Legal essa dica, não é? Agora sim nossa aula está chegando ao fim. Mas como falamos de assuntos importantes, vamos relembrar rapidinho o que vimos hoje. Para compreender os impactos, os fenômenos de enchente causados ao meio ambiente, aprendemos o que são enchentes e quais os fatores desencadeadores que as provocam. Para além das causas naturais, vimos que as ações humanas exercem um forte papel provocador de enchentes, tais como desmatamento, poluição, habitações impróprias, entre outros. Diagnosticadas as causas, enumeramos algumas consequências, sendo a mais grave delas, vidas perdidas e a destruição da fauna e flora local. Por fim, refletimos acerca de ações que visam minimizar os impactos das enchentes ao meio ambiente e consequentemente a população em geral. Como a construção de sistemas de drenagem, criação de reservas florestais às margens dos rios e a desocupação das áreas de risco. Ah, e na dica de alfabetização, falamos sobre as letras CH, que juntas tem som de X em muitas palavras. Com a colaboração da professora Raquel Miranda da EMF Fernando Santoro. E se você também achou importante o assunto de hoje, não guarde essa informação só para você. Leve esse assunto para sua escola e discuta com seus amigos e professores. Aproveite e proponha um levantamento de possíveis ações colaborativas de preservação aos espaços geográficos da sua comunidade e ao meio ambiente. O que acham? Aproveite e envie sua pesquisa para nós por meio do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima! Continuem se cuidando, um grande abraço virtual e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos! se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti